Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Bian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do Cronos, Cyrus, de Pokémon, Genesis Não conheço esse personagem, na real que eu conheço pouquíssimo sobre Pokémon Mas enfim, simbora, sem mais, e play E o que tá com o Loja no canal? Pois é, meu amigo Loja? Cito que anda trajado e literalmente vestiu o Cronoversa O link vai tá aí na descrição, beleza? O link vai tá aí na descrição Cito que anda trajado e literalmente vestiu o Cronoversa O link vai tá aí na descrição, beleza? Um beijo, mua! O que chamavam de emoção O homem é patético, sem graça e lógico Me fala pra que serve o coração Se negra bom e a sangue, qual o propósito Caralho A rejeição, negação Qual é a consequência disso Uma criança A criação É minha função No universo que vivemos Na esperança Imagine um universo Meu Um mundo que não existe Deus E se eu me livrar de Azeus O Deus Será Eu Tenho Coração Emoção Nada Quero a criação Perfeição Qualquer Idealga E pressão Apática Estampada Na minha Cara Fone Pro Abismo Estupreza Não tinha Nada Alits Ai Eu não Não Mano Eu Eu Isso ure andere Ele Eu 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 E Eu Eu O que é isso? O que é isso? O abismo me encara Minha morte é certa E o que sinto? Nada Eu não tenho cor Nada Muito forte, subjuga de vingade Espiemos do nada Uma força unificada Cumpram minha vontade Pau cai de alga Da escuridão O abismo me encara O que é isso? O que é isso? Minha morte é certa E o que sinto? Nada Eu tenho coração Emoção Nada Essa é a história do jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Reside com o fim Que há seus O Deus Sou eu Cara, interessante, tá? Tipo, o que eu entendi mais ou menos, mano Tipo, isso é bem por cima, né? Mas rolou algum lance Algum lance na infância dele Que meio que Tornou ele Essa pessoa fria e sem coração Tipo um sociopata, tá ligado? E daí ele precisava daquele É Pauquia e Dialga, né? É Dialga e Pauquia Eu não conheço esses Pokémons Tá? Mas pelo que eu entendi Esse Pauquia matou ele no fim Ou foi o que deu a entender Na edição do vídeo, né? Mas mesmo Mesmo no fim Ele não sentiu nada, né? Mas eu não entendi ao certo esse lance De ele querer virar o Deus do mundo Tá ligado? Porque, tá Ele queria pôr a ideologia dele Nos outros Pelo que eu entendi Mas... E pra isso Ele precisava matar o Arceus Que é o Pokémon Deus Pra ele ser intitulado O Novo Deus, entre aspas, né? Mas cara, que doideira E, porra Pelo que eu entendi O grupo dele Que eu acho que o nome é Galáctico Alguma coisa assim É... Cada integrante tinha nome de planeta, né? Que legal isso, cara Curti bastante Porra, mano Essas músicas de Pokémon do Crono Tão muito boas, véi Sério mesmo Eu tô descobrindo cada personagem da hora Mas enfim Vamos pra ficha técnica Letra por Crono Voz por Crono Mix e massa por ST James Edição por Alu Nitro e Tichan Beat por Black Tambeneu por Zerado Ilustração por Okaminari E legenda por Irlan Derrick Meus parabéns pra geral Ficou muito da hora, Crono Você é o monstro Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Que isso me ajuda demais E deixe aqui nos comentários Sugestões de outros regras e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto sem sobrava Até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!